Transcrição e Legendas Pedro Negri . . . . Ele não pode se tornar machucado. Os traguem na espécie dos rei. Ele não pode se tornar. Mas a vida é uma coisa que me calce. Ele não pode se tornar. Ele não pode se tornar. Ele não pode se tornar. ... ... ... ... ... ... ... Senhor Jesus, Deus, Ele está vivo AESSO всего do Senhor Mas agora, eu quero falar você. O que é isso? Eka fuga na mori em api. Me lembuwa sabati. Kiatemua. Betaya mchuna mchino. O Genesis Chapter 6 Genesis Chapter 6 Noi wala kutokuma na mbesuani Matikia O O Let's pray Kiyo kumbe na mori Omwe aywa yeka kikish Na kitali wala kato na kiti yaka Yore O tu wale na Awadele Patunga iglish Babasamonu mchushita Maita mwiti Patilofu mchushita wana kibole na nami Kale mia O tu Jesus Genesis 6 1-3 Yes When humankind began to multiply On the face of the earth And daughters were born to them The sons of God saw that daughters of humankind were beautiful Thus they took wives for themselves from any they chose So the Lord said My spirit will not remain in humankind indefinitely Since they are mortal They will remain for 120 more years Yes God Since Genesis 6 Genesis Chapter 6 1-1 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3 3-3 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-3 6-3 6-3 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 8-4 8-4 9-4 9-4 6-4 7-4 8-4 7-4 7-5 8-5 9-8 9-8 11-10 11-10 12-11 12-11 12-11 12-11 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você quer dizer? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A fã, a renda, a fã, noa, imesha metu. Chau, a renda, noa, agirada a fã o mutilu, amundi-chini, kao o muna. Quazalani? Amém. 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 Agora, logo, princípio foi a melhor produto que nunca confirmou Pearce, como correr próprio para o direito de se matem Georgia, comoidd instalar simbolizam a�i de taberação, que dB até chega a esse mundo em especial. Pelo a ter 50 minutos eELTC, de Poffice49, que 예쁘 Miller antes de Shoifer foi entregando a empresa 24h de julho atalaya, mas isso é importante estar para a fabricação porque não comprar nem 18 forte porque ele factories viram mas vão encontrar um grande recording mas os vistas do nosso início lá câmara eles falaram todas as malas coisas, então eles falaram sobre Miko Vá Ponta Em Portanto. Então eles falaram, porque eles não falaram, eles falaram assim, Mas eles falaram do que eles falaram, estendam na pesquisa de fog LGBT e, e ela forma que eles falaram sobre o que insano. Mas eles falaram assim, eles falaram muito bem, não falaram muito. Amém. Ojo, 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 13 mil euro, estejo. Ojo temer a ver. Ojo temer a ver, e se vai fazer, a gente vai traver na opa, a gente vai ter uma nova opa. Ojo temer a ver em geral, e se vai ter em geral. Ojo temer. Choice, share, world. Ojo temer a ver, comeminha, que seja alerante. Orgazena, ou seja alerante. Se inscreva no canal e ativar o sininho de todos os outros desafios. Se inscreva no canal e ative o sininho de todos os meus carros. Se inscreva no canal e ative o sininho de todos os outros desafios. Nós somos um homem ali que diz que o que nós morríamos aqui. Se quer dizer que o que nós morríamos, é verdade. Quem acha que nós morríamos aqui? Quem é que nós morríamos sobre isso? Ou nós morríamos? Isso que eu morríamos aqui. E se transformar em um cara ao mundo. Não como se abriu a ninguém. O que é isso? Amém. 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 Amém.